Boa noite, tio Chico. Boa noite, live. Boa noite, galera. E aí, beleza? Beijão. Hoje é sobre moto, tio Chico. Hoje eu não vim trazer maluquice. Brincadeira. Tio Chico, a pergunta é de leigo, certo? Eu nunca pilotei uma carenada. E aí eu queria saber o seguinte, pra uso urbano, sem dúvida que eu tive pesquisando, pra uso urbano no fim de semana não vai pegar trânsito. Trânsito de 10, 15 minutos no máximo é pra lazer. Não é pra pegar a estrada, mas é pra lazer. Asfalto da cidade mesmo. Só que o asfalto da cidade não é bom. Você sabe disso. Sabe como é por aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte. Uma Z300, Z400, até uma FZ25. A ciclística pra andar dentro da cidade, num dia que não tem trânsito, é muito diferente da ciclística de uma R15, de uma R3, que é carenada. A suspensão, ela é... É uma coisa que você poderia dizer assim, ah, na Naked é, abre aspas, né? Que é bem entre aspas. Mais confortável, a ponto de você sentir uma grande diferença, ou não. É tudo a mesma coisa. Porque eu vejo muita gente falando que a R15, ela é mais desconfortável pra você andar na cidade, porque a suspensão não é boa, ela, enfim, é uma moto feita pra você andar na estrada e tal. E aí, dizem que chega a ser desconfortável. Aí eu me pergunto, desconfortável por conta do trânsito, ou por conta do asfalto? E aí, são duas perguntas, na verdade, né? E a segunda é, comparativamente com a Naked, não sei, 400, não sei, 300, é tão diferente assim, é realmente ruim, ou não? É tudo farinha do mesmo saco. João, um beijão pra você. É ruim, tá? Qualquer carenada, qualquer carenada, o custo de suspensão, ele pode... Assim, qualquer não, não vou... Eu não vou generalizar, porque tem algumas carenadas que são Sport Touring, né? Que tem uma suspensão até legal. Mas, em tese, essas carenadas realmente mais... Que não são Sport Touring, que não são pra turismo, por exemplo, R15, R3, elas não têm um custo de suspensão muito bom pra uso urbano. Não são boas, tá? Não é legal. Fora que a posição de pilotagem não ajuda muito quando você tá na buraqueira. Claro que a galera se acostuma, mas quem não se acostuma muito vai sentir dor no braço, vai sentir dor aqui, mas, no final das contas, todo mundo se acostuma. Mas, inicialmente, quem começa... Eu já tive moto esportiva algumas e, pra se acostumar, sair de uma street normal pra uma moto esportiva, putz, você sente dores, né? Tudo que... Tudo bem que depende muito da posição de pilotagem e de você fazer a posição correta, né? Mas, não é legal, tá? Eu não recomendo pra essa sua utilização. Dentro da cidade, lazer dentro da cidade, isso não existe. É melhor pegar uma street. Não é pegar uma naked. Mas uma carenada... A carenada é pra rodovia, cara. É rodovia ou... Autódromo, né? Pista. É pra isso que serve. Mas pra buraqueira, pra cidade, cara, você vai pegar raiva. Eu tinha uma carenada que, às vezes, eu rodava na cidade, né? Porque tinha momentos que não dava pra viajar. Gente, pensa num sofrimento. Só que eu tinha carenada de mais de mil cilindradas, mil e cem. E era horrível. Porque o que... Não, eram carenadas velhas, né? Lá no início dos anos 2000, primeira década de 2000. Gente, aquelas carenadas velhas, você só tinha lá o RPM grandão, o velocímetro menor, e o termômetro. Temperatura do motor, que era o que mais valia na época. Então, algumas... Eu tive algumas com motores refrigerados à água. Tive algumas Sport Touring com motor refrigerado a ar e óleo. Mônica, por exemplo, 750. Já tive uma por pouco tempo. Mas... E era um Sport Touring. Mas já tive uma GSX 1100W, que era motor à água. Gente, era um sofrimento andar com essa moto. Esquentava mais que o baralho. E você ficava com medo da moto explodir. Então, não é legal. Obviamente que hoje temos motos que têm uma tecnologia melhor, motores mais bem refrigerados, mas ainda assim é sofrível rodar na cidade pela buraqueira, ondulação. É horrível, cara. Não é legal. Eu falo com conhecimento total de causa. Não compre. Quer rodar na cidade para se divertir, para passear dentro da cidade? Pega uma Naked. Não pega uma esportiva. Não faça isso. Tá? É péssimo. Não faça isso, tá bom, João? Um beijo, lindão. Pega uma Naked. Você vai ter, pelo menos, uma posição de pilotagem mais confortável. Vitor Hugo. Boa noite, Chico. O que o senhor faz enterrando o sonho dos emocionados está no seu DNA e no significado do sobrenome Sepúveda. É verdade. Explica a história da sua família. É isso. Sepúveda vem de coveiro. Coveiro mesmo. É exatamente isso. As famílias europeias, algumas famílias, por exemplo, Schumacher, Sapateiro. Então, tem muitas famílias, principalmente na Europa, Península Ibérica. Minha família veio da Península Ibérica. Então, a família Sepúveda, esse nome, é de coveiro, sepultador. É isso mesmo. Como está dizendo João Flávio. Coveiro. Então, a minha família é uma família de destruidores de sonho, de coveiros, enterrador de sonhos alheios. Entendeu? Então, é isso mesmo. Exatamente. Coveiro. Sepultador. Sou o destruidor dos sonhos Inconveniente e escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai saltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite Vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar No outro Feita dos micos Destruir balanha Você vai esperar Chega Surtei Destruir borde sonhos Desculpe Sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá Um inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite Prometo a uma noite Vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Moto feita nos picos de Malóia Você vai esperar Chegar Surtei Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Comigo